Voltando para o Brasil, achando que a gente ia chegar aqui, vamos falar com os fundos de investimento, a gente acabou de voltar de Stanford, a gente vai conseguir um investidor, etc. E aí a gente foi falar com vários fundos e todos eles responderam a mesma coisa, assim, olha, isso que vocês estavam fazendo é muito diferente. Por que vocês não tentam fazer algo já provado, que alguém já fez fora do Brasil, etc.? Porque a gente quer resolver esse problema e ninguém nunca resolveu esse problema. Olá, é uma satisfação ter vocês aqui hoje novamente no Espaço Recíproco. Hoje a gente está recebendo o André Penha. Ele é graduado em Engenharia da Computação e mestre em Ciências da Computação pela Unicamp. Ele tem um MBA em Stanford, é cofundador e CTO do Quinto Andar, uma plataforma imobiliária digital que eliminou o fiador do aluguel e garante o pagamento aos proprietários. É uma empresa muito bem sucedida e hoje o André vai contar um pouquinho a trajetória dele, como que a universidade influenciou a vida dele. Então, obrigado, André, pela participação. Queria já logo ir te perguntando, você e o Gabriel Braga são os fundadores da Quinto Andar, que é uma startup unicórnio avaliada em mais de um bilhão de dólares. É uma empresa que tem uma ligação muito forte com universidades. Eu já vou logo de cara fazendo duas perguntas. A ideia que eu ouvi aí é que a ideia do negócio surgiu na Universidade de Stanford. Como que a formação universitária contribuiu para a elaboração do negócio? E, naturalmente, queria saber aqui de que forma que o fato da Unicamp ter participado, ter sido parte da tua vida, motivou vocês a se instalarem aqui em Campinas e ter aqui as operações. Queria, então, um pouco que você comentasse sobre essas questões. Obrigado, novamente, pela tua presença. Obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrado em participar. Eu acho que a universidade teve um papel fundamental na minha formação de pensamento. Aliás, menos na minha formação profissional, sim. Eu aprendi muita coisa da minha profissão em engenharia de computação na universidade, na graduação. Mas eu acho que o papel que a universidade tem vai muito além de aprender a profissão. Ela transforma a gente, transforma o canal de nós em seres críticos e que olham para problemas e não se conformam. Eu acho que esse é um papel, inclusive, da ciência. A ciência é uma análise da realidade. Como que isso funciona? É um modo de criticar e de perguntar, de entender por que aquilo funciona ou que não funciona, por que não está funcionando desse jeito, etc. Esse pensamento científico, ele acaba caminhando até chegar no pensamento que, formalmente, hoje, no mundo de inovação, a gente chama de pensamento de design, que é justamente olhar para um problema e tentar criar uma solução observada um determinado problema. Então, a frase, até meio clichê, é assim, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Na solução, você vai tentar iterar, avaliar se ela faz sentido, ter um grupo de controle, ver se aquela solução é boa mesmo, jogar fora se não for. Então, esse papel, quem criou esse tipo de pensamento na minha cabeça, foram as universidades. Foi principalmente a universidade onde eu fiz a graduação e onde eu passei uma parte de tempo que foi a Unicamp. E depois, Stanford, foi onde eu formalizei esse aprendizado ali numa escola de design muito forte que existe em Stanford. E isso teve um papel, sim, importante em como nós desenvolvemos, o Gabriel e eu, nós desenvolvemos o Quinto Andar. Sobre ter voltado para Campinas para começar a companhia, foi uma decisão não muito difícil. A gente voltou para Campinas porque ali tem um celeiro bom de talentos, ou seja, tem várias pessoas boas em Campinas. Algumas que estão saindo da universidade e são mais júnias, mas são super talentosas e inteligentes e a gente podia contratar. Outras que já estavam ali em Campinas fazia algum tempo produzindo tecnologia, porque Campinas é uma cidade que graças à universidade virou um polo de tecnologia importante. Então, era crítico para a gente estar perto desses talentos de tecnologia, dos mais júniores aos mais experientes. E aí, Campinas teve um papel super importante também na criação do Quinto Andar. Então, eu acho que tem duas instâncias em que a universidade contribuiu. Primeiro, na formação de pensamento. O Gabriel fez o FMG também, que é uma universidade que desenvolve esse tipo de crítica e a ciência. E a gente, tendo aprendido isso, foi criticar o mundo de aluguel, como funcionava. Nosso background era de tecnologia, a ferramenta, tipo, para quem tem martelo, tudo parece um prego. Então, o nosso martelo era tecnologia. O jeito que a gente resolveu endereçar os problemas do mercado imobiliário foi com tecnologia. Aí nasceu o Quinto Andar. E o segundo jeito que a universidade influenciou foi ao formar um ambiente de tecnologia, que é Campinas, promover o nascimento de uma empresa dentro de um ecossistema forte. E foi justamente isso, você, em uma entrevista recente justamente para nós, em um projeto chamado Nosso Unicamp, você mencionava isso, que o que mais te impressionou no momento em que você entrou na Unicamp, e que durante toda a tua formação foi justamente essa diversidade, essa possibilidade de encontrar gente de todas as áreas, de vários lugares. Conta um pouquinho como você enxerga essa importância de diversidade para, não só para uma universidade, mas também uma empresa agora grande como é a Quinto Andar. Eu acho que eu tive um impacto muito positivo. Primeiro eu fiz vestibular da Unicamp, a prova eu fiz em Belo Horizonte, eu nunca tinha vindo a Campinas. Eu fiz vestibular da Unicamp à distância, e a primeira vez na minha vida que eu fui a Campinas foi o dia da matrícula. Por um lado, pode parecer esquisito, hoje em dia nem tanto mais, a gente trabalha à distância, está mais acostumado, mas pode parecer esquisito, eu decidi morar numa cidade onde eu nunca tinha ido, mas eu fui por causa da universidade. Aquela universidade, eu tinha alguns critérios até ingênuos, eu escolhi a Unicamp para a minha graduação e fui atrás da universidade. Então, eu acho que o vestibular nacional da Unicamp é super importante, eu acho que ele traz essa diversidade de pensamento de um monte de lugares do país, e eu acho que isso faz da universidade um celeiro de ideias mais interessantes, mais diversas, mais inovadoras. A diversidade tem a ver com a inovação, tem muito a ver com a inovação, a diversidade e a variância tem a ver com a inovação. Então, eu acho que isso foi importante para mim. A outra diversidade que eu vi é que, na universidade, e em algumas universidades isso acontece mais que outras, eu tive acesso a gente de outros cursos, gente que pensava diferente de mim. Eu tinha amigos que faziam letras, faziam física, gente da engenharia elétrica, que era muito próxima da computação. Então, as discussões que a gente tinha, que eventualmente eram discussões gerais sobre a vida, outras vezes de política, outras vezes de solução, como é que eu vou resolver determinado problema, isso me preparou para articular com gente que pensava diferente de mim. Eu aprendi bastante ouvindo gente que pensava diferente de mim, que é algo que a gente não nasce sabendo. Normalmente, é muito mais fácil a gente conversar com quem é muito parecido. E é super difícil a gente explicar o que a gente está pensando para alguém que é diferente. Mas é muito importante a gente saber explicar alguma coisa para alguém que é diferente, justamente porque, senão, a gente não consegue construir nada. Nem porque a gente não consegue explicar, nem porque a gente não consegue absorver conhecimento e acrescentar para, de fato, aquele negócio ficar inovador. Essa diversidade, para mim, é muito crítica. Uma frase que eu falo bastante dentro do Quinto Andar é que não tem inovação se você não tentar várias coisas diferentes. Então, a exploração, a inovação, ela exige uma certa... Eu chamei isso aqui de variância. Então, é um jeito bonito de falar que existe que você tente um monte de coisa diferente e errar a maioria desses negócios até acertar algum. E isso tem tudo a ver com ciência. Isso tem a ver com várias ciências, não só com ciência da computação ou ciência ou física, etc. Tentar um monte de coisas e ver o que faz sentido e o que não faz e tentar inferir daquilo uma regra é super importante. Eu acho que a gente faz muito isso dentro do Quinto Andar. A gente, quando constrói alguma coisa nova, pensa desse jeito. Eu tenho esse viés de pensar e de tentar coisas diferentes graças, talvez, a essa diversidade de pessoas com quem eu fui conversando ao longo da vida. Justamente, hoje, no mundo que a gente está vivendo de redes sociais, de polarização, hoje é muito difícil, infelizmente, ouvir e ser ouvido e ponderar. E muitos empreendedores, realmente, hoje têm a ideia de que não é preciso estudar, que é só suor, sangue no dia a dia e que tem essa até visão romântica daqueles que largaram a academia e que se deram bem. Ou seja, essa visão é possível nessa nova economia que a gente está vivendo? Olha, possível é diferente de provável, né? Então, assim, é possível que uma pessoa que larga tudo e escolhe um determinado desafio de empreender e vai lá com a faca no dente e vai brigar e consiga, de fato, construir uma companhia, etc. Mas essa pessoa, provavelmente, não vai aprender tudo sozinha. Ela deve ter ali em volta dela uma série de mentores ou de pessoas que vão influenciar ou de, pelo menos, um ambiente, alguém, né? Alguma influência institucional, alguma companhia na qual se basear. Aprender sozinha é muito, muito difícil. E aí, a metodologia que nos ensina a aprender é uma das coisas que a gente também estuda ao longo da vida. Eu acho que estudar facilita muito. Mas também, eu digo o seguinte, não é uma condição necessária, mas é uma condição que ajuda muito, mas também não é uma condição suficiente. Tem muita gente que estuda e que vai adiante, etc. E que acaba subutilizando esse estudo de alguma forma, ou até simplesmente não tem essa, vou chamar aqui, com licença poética, essa loucura de empreender. Eu acho que... Não acho que o mundo inteiro tem que empreender, não acho que o mundo inteiro tem que ser inovador. Eu nunca defendi que todo mundo fosse inovador, mas inovar é um negócio que é contra o consenso, sempre. E aí, contra o consenso exige bravura. Exige que você tenha assim, puxa, eu vou pensar um negócio vou fazer algo que todo mundo está me dizendo que está errado. Afinal de contas, se todo mundo já fizesse aquilo, aquilo não seria uma inovação. Então, pensar algo diferente, fazer algo que todo mundo te diz que está errado, sobretudo, seus parentes, sua mãe, os amigos, etc. Não faz isso não, meu filho, porque esse negócio não funciona, não é assim que vai dar certo. Isso exige um certo estômago. E esse estômago, às vezes, essa mania de remar contra o consenso, às vezes tem uma intersecção da pessoa querer largar a academia ou a universidade, porque ali dentro você tem que aprender a navegar em determinadas regras que, quando a gente aprende, são saudáveis. Então, conciliar o consenso com o não consenso e pensar as regras e pensar o que eu vou fazer de inovação e olhar para dentro das regras, que são regras que a universidade te ensina e a ciência coloca, e falar assim, olha, aqui tem um teste não consensual, a ciência vive de inovação científica também, a descoberta científica também é não consensual. Muitas vezes falam um negócio novo, assim, ah, sei lá, eu não entendo nada de física não, mas teoria geral de relatividade, quando falaram essa primeira vez, aposto que todo mundo falou assim, não é possível. Então, é um... Acho que o não consenso é que faz o mundo ficar diferente, que transforma o mundo e melhora o mundo. Mas, se todo mundo for não consenso, o negócio vira um caos. Então, voltando ao ponto aqui, eu acho que a academia ensina muita coisa para a gente com base nesses exemplos da academia, a gente pode concordar com alguns e discordar de outros, e do que a gente discorda, a gente tenta transformar, e eu acho que isso é um pedaço de metodologia científica. Eu acho que ajuda sim. Vai ter gente, vai ter exemplo de gente que larga os estudos e empreende e é bem sucedido, mas eu acho menos provável do que de alguém que termina e tem um conjunto de ferramentas melhor. E, bom, e falando nessa questão do empreendedor, de uma certa teimosia, né? Muitas histórias de empreendedor tem essa pessoal que sempre quase desistiu, que remou contra todo mundo, que deu muita coisa errada, mas que conseguiu superar. Queria que você compartilhasse aqui com a gente os momentos difíceis pelos quais o Quinto Andar passou, nos seus primeiros anos, principalmente. Estávamos, o Gabriel e eu, em Stanford, querendo resolver esse problema, a gente já tinha elegido esse problema para resolver, que é alugar imóveis. Na época era só aluguel, depois a gente começou a fazer vendas, muito tempo depois, mas alugar imóveis é um negócio horrível, a experiência era horrível, na nossa opinião. E aí, quando a gente foi teimar de consertar, a gente fez um, entre aspas, um mapeamento de o que não funcionava. E, basicamente, na nossa opinião, não funcionava o todo, né? Esse pedaço não funciona, esse não funciona, se a gente resolver só um pedaço, não vai adiantar, vamos resolver o todo. E, de certa forma, tem uma linha de empreendedorismo, que é o Lean Startup, que resolva só um pedaço pequeno, faça pequenininho, etc., completamente contra o que a gente dizia. Então, quando a gente começou a discutir, várias pessoas, na Universidade de Stanford, alguns amigos, alguns professores, olharam e falaram, vocês estão fazendo um negócio muito complicado, a chance disso dar errado é enorme. Por que vocês não começam com uma coisa mais estreita, só com esse seguro aí, para proteger o proprietário, ou só com esse pedaço, ou só com a busca? Na verdade, se começar só com um pedacinho, era o que muitas empresas já tinham feito na vida, e não tinha resolvido o problema. O problema era, o processo todo de aluguel era ineficiente, tem que resolver o todo. Essa foi a primeira vez que a gente resolveu contrariar. E aí, a gente conseguiu ali, alguns amigos que puseram algum dinheirinho na companhia, assim, dinheiro pequeno, ainda mais para hoje em dia, que os cheques de investimento são super altos. Voltando para o Brasil, achando que a gente ia chegar aqui, vamos falar com os fundos de investimento, a gente acabou de voltar de Stanford, a gente vai conseguir um investidor, etc. E aí, a gente foi falar com vários fundos, e todos eles responderam a mesma coisa, e falaram assim, olha, isso que vocês estavam fazendo é muito diferente. Por que vocês não tentam fazer algo já provado, que alguém já fez fora do Brasil, porque a gente quer resolver esse problema, e ninguém nunca resolveu esse problema. E isso foi muito difícil, e fez com que a gente começasse a companhia com muito pouco dinheiro, e começar com muito pouco dinheiro, tem gente que fala que é legal, é bom começar com muito pouco dinheiro, você fica mais criativo, fica mais pão duro, gerencia melhor os seus recursos, etc. Eu não acho, não, eu acho péssimo começar com pouco dinheiro, eu acho que ficar sem dinheiro na empresa é um negócio, é uma dor de cabeça incrível, você chegar no final do mês e falar assim, que legal, vem aí o dia do pagamento dos funcionários, e aí você fica fazendo conta ali toda vez, esse negócio é um pouco, essa aflição é grande, todo mundo que começou ou uma empresa na vida sabe desse momento. A gente ficou nessa história, na vida de empreendedor infinito, a gente ficou três anos sem dinheiro, em 2015 a gente fez uma rodada de investimento institucional, no final de 2015, com a CASEC, que é um fundo de investimento que investe bastante no Brasil, que tinha crescido, etc., e é dos fundadores do mercado livre. dali pra frente, a gente passou a ter capital pra testar as ideias que a gente queria, pra contratar o time que a gente precisava, pra crescer a companhia, investir um pouco mais em software, investir um pouco mais em tecnologia, etc., até aquele momento ali, foi uma aflição atrás da outra, eu lembro que teve um dia que em 2014, que o Gabriel e eu sentamos saindo, fizemos uma reunião fora da empresa, não tinha ainda sala de reunião no escritório, porque o escritório era numa sala de dentistas, e aí a gente saiu, foi fazer reunião num café lá embaixo, e olhamos um pro outro falando que quebramos a empresa, o que a gente faz? A gente fecha agora, ou a gente tenta passar o chapéu nesses nossos amigos e convence eles a investir um pouco mais. E aí a gente dormiu a respeito, e no dia seguinte a gente resolveu passar o chapéu. Que bom, né? Que bom pra esses amigos que investiram e viraram sócios com maior participação, e que bom pra gente, porque a empresa sobreviveu e cresceu, e chegou na próxima etapa ali, que foi em 2015, e a gente conseguiu levantar capital. Esse sufoco de não ter tido dinheiro foi um negócio muito tenso no começo do quinto andar, marcou bastante. A gente tem um lado bom, mas também nos deixou excessivamente pão-duros durante muito tempo. Então, até hoje, na hora de crescer que a companhia de contratar alguma coisa, eu fico super pão-duro aqui e falo, não, mas vai custar 800 reais esse negócio. E, sinceramente, assim, talvez seja mais produtivo se eu deixar esse tipo de contas mais na ponta e criar um mecanismo que seja econômico, que não ser pão-duro item a item. Mas, enfim, isso inconscientemente ficou preso na minha cabeça. André, mas então conta para todo mundo aqui qual que é a mágica do quinto andar. De onde que vem o recurso que garante que não seja necessário ter fiador? Conta um pouquinho como é a operação do processo em si. Não tem muita mágica, tem estatística. Assim, o que a gente faz, na verdade, é... Primeiro, a gente tem uma estatística muito forte e uma ciência de aprendizado ali, uma computação de vários fatores que minimiza o risco de quem entra. Ou seja, para aprovar o crédito de um possível inquilino, a gente olha um monte de fatores que, às vezes, a pessoa nem percebe que a gente está olhando e nem a gente sabe porque, afinal de contas, a gente joga toda a informação numa caixa preta que é um bloco de software que a gente fala que é não determinístico, ou seja, nem sempre ele vai responder a mesma coisa para as mesmas entradas e ele vai aprender e retroalimentar, etc. Hoje em dia, a palavra da moda para isso é machine learning. A gente joga ali e aquilo aprende e diz assim, olha, esses inquilinos pagaram bem, esses não, etc. Então, esse primeiro filtro ali, o primeiro crivo é muito importante. A gente tem uma eficiência de aprovação subótica, na minha opinião, a gente não consegue aprovar todo mundo que a gente gostaria, a gente aprova menos gente que a gente gostaria, mas a gente sempre aprova quem tem uma capacidade de pagamento razoável porque aí o nosso índice de atraso de pagamento ou de não pagamento é muito baixo. Nosso índice de sinistro é muito baixo. E aí depois, a gente pega todos esses milhares de contratos que a gente faz todo mês, esse é um outro negócio de estatística interessante, o tamanho da base é importante. A cada mês, o Quintandar fecha, no último mês, já chegou quase 7 mil contratos de aluguel, por exemplo. A cada mês, a gente fecha muitos milhares de novos contratos e a nossa base tem muitos, muitos milhares de contratos, muitas dezenas de milhares de contratos e isso faz com que a gente possa, enfim, balancear e falar se a gente tiver esse ponto 3%, por exemplo, das pessoas deixarem de pagar, o prejuízo vai ser X. E aí a gente consegue calcular esse prejuízo dentro da nossa base e garantir isso para os proprietários. É mais ou menos, até que esse ponto, é mais ou menos o que uma locadora de carro faz em vez de segurar cada carro individualmente? Faz, olha, X% dos carros vão sofrer um acidente e a gente vai ter um prejuízo médio de tanto. Agora, para que isso aconteça, a gente não pode ficar descoberto. Primeiro que seria irresponsável se tivesse um evento, sei lá, com correlação, todo mundo deixasse de pagar, a gente não conseguiria cobrir para os proprietários e isso quebraria a companhia. E segundo, porque a legislação não permite. Então, a gente por trás disso tem um seguro, que é um seguro guarda-chuva para todo o nosso portfólio, toda a nossa base. Esse seguro, até hoje, nunca foi acionado. É um seguro que está ali, a gente continua pagando esse seguro, a gente não quer acioná-lo, a gente quer que o nosso controle ali seja bom o suficiente para a gente nunca precisar ligar para essa companhia seguradora. Mas se precisar, eles estão ali para poder segurar a nossa onda. Então, com isso, a gente consegue garantir para todos os proprietários o pagamento todo mês e isso funcionou mesmo durante a pandemia, em que todo mundo ficou com medo de não receber, proprietários ficaram com medo de, puxa, vou parar de receber aluguel porque as pessoas não vão ter dinheiro durante a pandemia, o que vai acontecer. Nós conseguimos um trabalho, primeiro, a gente conseguiu incentivar uma certa negociação dos inquilinos que tinham dificuldade financeira, mas segundo, nós conseguimos cobrir a 100% dos proprietários ali que deixariam de receber naquele mês, nós pagamos em dia. Então, para os proprietários que contratavam o quinto andar, isso funcionou perfeitamente. Foi um teste de fogo, na verdade, foi um teste prático da nossa teoria, que até então ela não tinha sido testada com força. E vocês pretendem internacionalizar a empresa? Ou seja, vocês estão com planos de ir para algum país no exterior? Porque cada lugar tem as suas especificidades, mas acredito que vocês devem ter planos aí, talvez, de expansão para outros lugares, ou não? Eu recebo essa pergunta umas duas vezes por semana, às vezes de brasileiros, às vezes de pessoas de outros países, porque você não vem para cá? Ou de investidores que falam assim, deixa eu, agora parece ser um monte, depois que o negócio é bem sucedido, fica bem fácil ser bem sucedido, sabe? Mas aí agora tem investidores que falam, deixa a gente investir, e aí vocês abrem aqui no país XYZ e tal. Então tem essa pergunta bastante, a gente gostaria, sim, a gente acha que existem oportunidades em um monte de países que são parecidos com o Brasil, em alguns que são bem diferentes. Uma característica comum do Brasil no mercado de imóveis é que é um mercado muito fragmentado, quer dizer, os donos de imóveis no Brasil, seja quem está vendendo imóvel ou quem está colocando imóvel para alugar, são indivíduos. Frequentemente, quem tem um imóvel para alugar é uma pessoa que ou ela é um professor ou um advogado ou um jornalista ou sei lá, mas ela não é por profissão dono de imóvel. Dono de imóvel ele é como o investimento que ele tem, a família dele ali tem dois, às vezes um, dois esses imóveis que estão alugados e isso faz com que o mercado seja super fragmentado e essa fragmentação tem várias consequências. Uma delas é a assimetria de informação. Nessas pessoas que têm um, dois imóveis não tem muita informação do que está acontecendo no mercado. Do outro lado, o inquilino também não tem tanta informação assim porque ele tem que falar com N imobiliárias porque os N proprietários vão falar com N imobiliárias e isso acaba fragmentando a próxima etapa da cadeia de valores. Então isso meio que deixa o mercado mais confuso e uma coisa legal que a gente acabou fazendo no quinto andar a gente não sabia desse problema antes de criar o quinto andar mas a gente percebeu depois que quando a gente concentra a oferta e demanda no mesmo lugar a gente alinha interesses e melhora a distribuição da informação e a consequência disso é que você consegue comparar muito mais. Os proprietários conseguem comparar, a gente consegue dar informação dos proprietários, os inquilinos ou compradores conseguem comparar. Então é muito mais simples, é muito mais acessível aquela informação ali. Os países que têm esses mercados mais fragmentados são parecidos com o Brasil talvez sejam alvos interessantes para o quinto andar no primeiro passo. Tem um monte, a América Latina inteira tem propriedade fragmentada, México, Argentina, etc. Na Europa tem alguns países mais fragmentados, outros menos. Na Itália é bastante fragmentada e na Espanha também. Na Alemanha já tem donos institucionais de apartamentos. Nos Estados Unidos tem fundos que têm centenas de milhares de imóveis para alugar. Então a Alemanha e os Estados Unidos são países bem diferentes do Brasil, então vão ter problemas diferentes para a gente resolver. Então talvez o que a gente pensa aqui é talvez faça sentido a gente dar o próximo passo de internacionalização num país que tenha problemas parecidos com o Brasil. E aí tem um monte, no Sudeste da Ásia tem um monte também, a gente tem que só ter cuidado de ver onde é que a gente vai dar esse primeiro passo, porque vai ser um desafio muito grande. Então a gente está ainda naquela fase de quando é que vai ser, como é que vai ser, para onde que vai ser. E principalmente porque tem certamente gente local que já copiou a ideia, já viu o mercado internacional e já deve ter meio que copiado alguma ideia, apesar de vocês terem toda essa know-how do desenvolvimento aqui no Brasil. Tem, mas ninguém muito grande que tenha copiado a ideia exatamente assim, mas tem gente que copiou, tem até bom isso, para falar a verdade, de certa forma que é exonjeado quando uma empresa de fora copia a gente. Uma pergunta específica desse momento, a gente está aqui na pandemia, muitas empresas tradicionais aceleraram a sua chamada transformação digital. Qual que é o maior erro que essas empresas costumam cometer? Eu vejo empresas dizerem transformação digital e aí, normalmente, essa frase tem várias possíveis interpretações. Uma coisa que eu enxergo é um problema quando a empresa tenta usar a internet ou a distribuição digital de informação, etc., de maneira geral, como se fosse o meio antigo. Então tem muita empresa que usa a internet como se fosse um jornal de classificado. Agora eu estou na internet, eu coloquei um anúncio lá. Ou agora eu estou na internet e eu mandei um WhatsApp para a pessoa do outro lado. Isso ajuda, mas já que a informação é distribuída, tem mais coisas que você pode resolver. Tem problemas que você antes não resolviu e que agora é possível resolver. E eu acho que a pandemia acendeu essa luz porque teve empresa que falou, ou eu resolvo esse negócio de as pessoas não podem vir para o escritório ou a empresa quebra. E aí, eu acho que isso vai ensinar para muita gente que tem problemas que antes da internet não tinham solução e que agora tem. Aqui, por exemplo, a gente está conversando via internet, aqui ao vivo, é gravado, mas a minha conversa contigo está ao vivo. E isso, eu acho que é muito diferente do que era possível fazer 5, 10 anos atrás. E é um problema que pronto, essa empresa que fez essa ferramenta que nós estamos conversando resolveu um problema que existia há muito tempo, mas que antes não tinha solução. Então, eu acho que a transformação digital não é pegar os mesmos problemas que se resolve com as mesmas ferramentas e colocar outras ferramentas ali. É pensar quais outros problemas ou quais versões desse problema eu consigo resolver. Ou qual problema pode deixar de existir por causa disso. O que eu consigo fazer para a informação estar sempre disponível online e eu saber sempre o estado de um determinado processo ou parte do meu processo industrial. Eu acho que isso é muito mais crítico e é difícil para caramba, porque nosso cérebro aprende a operar de um determinado jeito e aí a gente aprende que aquela atualização acontece no fim do dia, alguém vai lá e anota ou que aquela informação tem que consultar o fulano ou porque, sabe, tem que pedir autorização para não sei quem e agora as autorizações podem ser automáticas ou a atualização no fim do dia ela pode ser no fim daquele segundo em vez de ser no fim daquele dia. As coisas ficam muito mais rápidas, os processos ficam muito mais eficientes e isso tem prós e contras. Você acostuma todo mundo com um processo super rápido e quando dá algum defeito o defeito dá super rápido também e muitas vezes não dá tempo de corrigir e aquilo acaba gerando um determinado problemão, um determinado, uma determinada crise. Então é preciso entender quando acontece um problema qual é o plano de contingência agora que a informação está disponível na internet, qual é o plano de contingência para a segurança da informação. Essas coisas, tudo isso está envolvido em transformação digital ou em digitalização de empresas ou em criação de uma empresa que já é digital e eu acho que isso é o mais difícil. Quer dizer, a quantidade de coisas diferentes ao mesmo tempo, não simplesmente pegar o que existia antes no papel e colocar no computador. Então agora eu queria que você recomendasse para a gente alguma leitura, algum livro ou podcast ou um canal do YouTube alguma recomendação sua ou e, né, se você tiver mais de um. Tem um livro que eu gosto que eu vou tentar pegar o nome em português aqui chama Segunda Era das Máquinas acabei de colar ao vivo aqui é um livro de uma pessoa chamada Eric Brinjolfsson ele é um pesquisador e jornalista e pesquisador do MIT e esse Segunda Era das Máquinas ele fala desse momento que nós estamos vivendo agora e que nós vamos viver de agora em diante de digitalização daqui a pouco não vão existir determinadas profissões e qual é o impacto disso na nossa sociedade isso é um problema muito sério é, tem solução? Tem e aí o que acontece outras profissões vão continuar existindo ele dá exemplos no livro e por exemplo vai ser muito difícil a gente substituir com essa tecnologia que a gente tem hoje um jardineiro ou vai ser muito difícil substituir um artista ou alguém de de criatividade etc mas determinadas profissões repetitivas mesmo que repetitivas de repetição cognitiva ou de repetição mecânica que essa já foi na primeira evolução industrial mas profissões que envolvem repetição vão ser vão ser aos poucos extintas caminhoneiro eu acho que é uma profissão que vai deixar de existir dirigir um caminhão uma atividade repetitiva cansativa perigosa então é um negócio que vai acabar com o tempo e aí pensando qual que é o impacto disso na nossa vida qual que é o impacto disso na distribuição de renda qual que é o impacto disso na sociedade no comportamento das pessoas é um negócio muito importante então esse livro que em português chama Segunda Era das Mácaras é um livro muito bacana queria então agora para finalizar um pequeno ping-pong para a gente concluir aqui a nossa conversa queria que você contasse para a gente a tua melhor lembrança e a tua pior lembrança da graduação olha eu acho que a minha melhor lembrança eu acho que eu acho que o convívio com as pessoas ali de conversas festas quando você é muito novo você aprende muita coisa de convívio social ali e aquilo não deixa de ser é um aprendizado é uma diversão e eu que sou super introvertido nerd etc tive a chance de aprender a conversar com mais pessoas na universidade na graduação a pior eu acho eu não sei se eu tenho uma pior fácil assim mas eu tive eu tive enfim discussões com até com colegas ou com professores que foram por falta de habilidade minha eu acho que a pior foi eu ter eu tive uma reprovação na minha graduação e ela foi por frequência eu acho que ela não foi uma uma lembrança muito boa não e um campus dos sonhos onde você gostaria de sei lá agora passar um sabático e passar um tempo estudando voltar a academia não sei eu assim antes eu tinha essa resposta eu tinha em Stanford mas eu fiquei um tempo em Stanford sarei essa vontade talvez em algum lugar que eu não conheça tanto nunca estudei nada sei lá na Alemanha eu nunca estudei nada na Inglaterra talvez conversar com pessoas que pensem diferente nesse país talvez seja interessante mas nunca parei para escolher um campus novo se você me perguntasse isso 10 anos atrás eu ia falar Stanford mas agora eu já gastei essa ficha legal e alguma aula inesquecível eu acho que eu tive uma disciplina que me transformou muito como eu penso chama o assunto é complexidade de algoritmos mas a disciplina chama análise de algoritmos e essa disciplina é basicamente matemática discreta e um ensinamento de por que que isso está acontecendo desse jeito como que isso funciona quantas vezes você tem que executar essa determinada operação e será que tem um jeito mais simples de resolver esse mesmo problema menos complexo portanto por isso que eu chamo complexidade e eu acho que isso mudou muito minha cabeça eu hoje na hora que eu argumento alguma coisa como eu tomo decisão no dia a dia por exemplo eu tento minimizar a quantidade de opções que eu tenho eu tento tomar decisão deixa eu ver se eu vou por um lado de cá dessa árvore de decisão ou se eu vou pelo lado de lá não fico analisando comparando tudo com tudo porque gasta muita energia eu acho que isso isso me fez tomar decisão mais depressa com o cérebro mesmo não com o computador necessariamente legal e um empreendedor brasileiro que você admira empreendedor brasileiro que eu admiro eu gosto muito do Stélio toda que é CEO do Mercado Livre ele é uma pessoa toda vez que eu converso com ele eu fico admirado ele é uma pessoa super calma e que tem um conhecimento incrível e ele transmite isso numa simplicidade genial é uma pessoa inspiradora para finalizar agora uma habilidade sua que não consta no seu currículo uma habilidade minha que não consta no meu currículo eu piloto avião eu sou piloto de avião pequeno assim monomotor não está no meu currículo mas eu sei decolar pousar e o mais fácil que é voar manter o voo e aprendeu no Flight Simulator eu aprendi primeiro com o Flight Simulator é verdade isso eu aprendi primeiro com o Flight Simulator e depois eu fiz aula para poder aprender no mundo real e eu vou te falar que o Flight Simulator é muito bom é um bom jeito de começar a aprender a pilotagem é muito realista aquele negócio mesmo as versões mais antigas muito bom André obrigado pela tua participação é sempre uma alegria é um prazer conversar com você e muito sucesso muita saúde principalmente nesse momento obrigado obrigado senhor Marcelo pelo convite e obrigado por fazer esse movimento que debate a ciência aplicada à vida normal de cada um de nós a ciência não é só aquele negócio de segredito no laboratório eu acho super importante a gente ter a chance de expor isso aqui e fico contente de poder participar e aí